Olá, arianos! Sejam bem-vindos ao Irradiar-se Tarot. Eu me chamo Isabelle e eu vim trazer mais uma mensagem intuitiva para vocês. É uma tiragem geral, então nem tudo vai ressoar com a sua realidade, tá? Pega o que for para você e o que não for, solte. Dê uma olhadinha nos outros vídeos do canal, você pode olhar o seu ascendente, a sua lua, a sua Vênus, tá bom? E se não tiver nada para você, aguarde os próximos vídeos do canal, tá? Vamos lá, eu vou começar com o Tarot Cigano. Lembrando que o tempo é fluido, então nós estamos no dia 17 de outubro. E não necessariamente, gente... Desculpa, a energia. Não necessariamente o vídeo vale para os 30 dias a partir do dia que eu publiquei o vídeo. Essa mensagem vale dos 30 dias a partir do dia que você teve acesso ao vídeo, tá bom, arianos? Então, vamos lá. Vamos lá. Qual é a mensagem para os arianos? Qual é a mensagem para os arianos? O mensageiro. Concretizações, coisas rápidas chegando, obstáculos. Aliado. Espiritualidade. Perdas. A justiça caiu fora, tá? Quando cai fora, eu geralmente não aceito. Mas eu deixo aqui porque como caiu, por exemplo, a injustiça, me diz que vocês estão se sentindo injustiçados, tá? E aí caiu junto com as perdas, tá? O que me reforça é que vocês passaram por alguma situação ou estão passando por alguma situação de perdas, tá? Seja lá em qual for, em que ramo, né? Seja afetiva, espiritual, financeira. Aí vocês adaptem para a realidade de vocês. Mas que vocês estão se sentindo injustiçados, tá? Os livros. No fundo, dá aqui o cigano. Então, os arianos que vão se conectar com essa mensagem estão se sentindo injustiçados por alguma situação. Vocês estão se sentindo assim, ó. Em escassez por algum... Por algo que aconteceu na vida de vocês. Alguma pessoa... Alguma situação... Mas eu sinto aqui que tem alguma coisa para acontecer na vida de vocês e é rápido. Que já está para acontecer e que vai tirar vocês dessa situação aqui, ó. Dessa situação de se sentir prejudicados, tá? Já está para acontecer mesmo, tá? Porque é um aliado trazido pela espiritualidade. Tá? Para ajudar vocês. A sair dessa situação. E aqui, ó, no fundo do deck, sai o energia Yang. Então, o que me diz que pode ser uma pessoa que tem bastante essa energia de ação e que pode vir até vocês, tá? Pode ser uma pessoa que vai vir até vocês. Ou que já está vindo, né? E saiu aqui a carta do cigano, gente. Mas não necessariamente é um homem, tá? Pode ser uma mulher com a energia Yang forte, tá? E aí, pode ser através de algum trabalho, de algum curso que vocês vão fazer, estão para fazer. Pode ser através de algum estudo, tá? Que vocês vão conhecer essa pessoa. Ou essa situação. Ou pode ser que vocês fizerem um curso, né? São formados em alguma coisa, estão estudando e vão conseguir um emprego nessa área. Que vai tirar vocês dessa situação de escassez, de sentimento de injustiça. Pode ser. Tá? Mas é uma aliança, seja lá o que for, trazida pela espiritualidade, tá? Certo, Arianos? Certo. Muitas cartas, mas eu vou aceitar. O Tarou está querendo falar com os arianos. Saíram as mesmas cartas que saíram para o signo de Libra. Vocês vão ter um reconhecimento. Alguém vai reconhecer vocês em alguma coisa, tá? Enfim. Alguém vai reconhecer o potencial de vocês. E isso vai renovar a esperança de vocês. Vai... É como se fosse transmutar a energia de vocês, ó. Essa pessoa ou situação, né, que já está chegando, vai transmutar a energia de vocês. Vocês vão sair dessa energia aqui de dificuldade, de escassez. E vão entrar numa energia de esperança, numa energia de... Vai acontecer, sabe? Vocês vão respirar fundo e vão confiar, tá? Que, ó... Aquilo que nunca morre e além da família de sangue. Ou seja, vocês estão sendo guiados pela espiritualidade de vocês. Isso que vai aparecer realmente, ó... Realmente é trazido pela espiritualidade de vocês, pela família de alma de vocês. Porque eu não sei se vocês sabem. Aqui, neste plano, nós temos a família consanguínea. Que são as pessoas, são nossos pais, nossos irmãos, nossos tios. Que estão conosco nesta encarnação. Mas nós já tivemos várias encarnações. Então, nós temos a família de alma. Que é a nossa família energética. Nossa família eletromagnética. Que são pessoas que já conviveram com nós. Que podem ou não estar na nossa família consanguínea, tá? E... E são aquelas pessoas que a gente se conecta. Que a gente se reconhece. Tá? Então, é... Esse aliado que vai chegar na sua vida. Essa proposta que vai chegar na sua vida. Essa pessoa que vai chegar na sua vida. Enfim. Pra... Essa energia yang. Que já está vindo pra sua vida. É trazida por essa família de alma. Né? Que está te acompanhando nessa experiência temporariamente humana. Que você está vivendo. E vai te trazer muita abundância material. Vai trazer abundância, né? Pra algumas pessoas vai ser material. Pra algumas pessoas vai ser emocional. Espiritual. Espiritual. Também pode ser. Vai ressoar diferente pra cada um. E que vai trazer o progresso pra vocês. Vai trazer a criatividade. Vai trazer... É... A expansão, né? O sol, pra mim, no meu modo de ver, é a alegria. É... É a espiritualidade também. Então, vai trazer mais conexão pra vocês. Vai trazer mais fé. Vai trazer mais força. Vai trazer aquela vontade, assim, de querer ser cada dia melhor. Tá? E olha aqui. Vocês estão assim. E essa situação, ou pessoa trazida pela espiritualidade, vai deixar vocês assim, ó. Férteis novamente. Com vontade de produzir. Com... 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 Plenos consigo mesmos. Acreditando no potencial de vocês. Tá, arianos? Chega de sofrer. Chega de se sentir injustiçados, né? É hora de vocês serem reconhecidos. É hora de vocês... É... Deixarem a preocupação de lado, ó. É hora de vocês deixarem a preocupação de lado. É hora de vocês aprenderem a valorizar vocês mesmos. De vocês serem reconhecidos pelo que vocês são. Pela singularidade de vocês. Pela personalidade de vocês. É hora de vocês serem celebrados. De vocês serem... É... Valorizados, né? É hora de agir com inteligência. É hora de vocês irradiarem a luz de vocês, ó. Tá? Vou tirar mais uma aqui do... Tarot do Oxo. A mensagem final para os arianos, por favor. O maior dos milagres. O maior dos milagres. A jornada. Seja lá o que foi que vocês passaram isso... Vocês tinham que passar por isso, tá? Vocês tinham que vivenciar isso... Até para que isso que vocês vão receber agora chegasse até vocês. E o maior dos milagres. Essa carta fala de vocês reconhecerem com inteligência o que é de fato um milagre, né? E na parábola dessa carta... Porque esse tarot, ele explica as cartas através de parábolas, né? E de historinhas. Então, na parábola dessa carta... E essa carta é a carta de número 9. Então, que me diz que é um final de ciclo para vocês, tá bom? Na parábola dessa carta, ele fala, por exemplo... O que é um milagre? Será que um milagre... Para algumas pessoas, um milagre é uma pessoa chegar, né? E fazer coisas assim... Paranormais. Levitar, andar sobre as águas... Né? Mas será que não é um milagre, por exemplo... O homem ter tido a inteligência de ter construído um avião... Que pode levar... Inúmeras pessoas para diferentes lugares do mundo... Será que não é um milagre o homem ter construído pontes... Para que todos possam atravessar... Os rios, os mares... Então, o que é um milagre? Um milagre é eu chegar e andar sobre as águas... E as outras pessoas ficarem me olhando... E me endeusando? Ou será que um milagre é eu construir uma ponte... Para que todos possam atravessar o rio como eu atravessei? Então, qual é o mestre que você está cultuando? Você está cultuando o mestre que faz milagres para massagear o ego? Ou você está cultuando mestres que fazem milagres... Para que todos tenham as mesmas possibilidades? Então... Com certeza alguém vai ressoar com essa reflexão... Esse é o conselho geral... Do tarô para vocês... Para quem ressoou com a mensagem... Curta o vídeo... Se inscreva no canal... Se você não encontrou nada aqui para você... Dê uma olhadinha na sua Vênus... Na sua Lua... E no seu Ascendente... Que pode ter alguma coisa... E caso não tenha nada para você... Aguarde os próximos vídeos do canal... Tá bom? Um beijo... E até a próxima tiragem, arianos!